Olá, meu nome é Juliana, sou formada em psicologia desde 2009 e trabalho com a orientação na escolha profissional. Você já parou para pensar na quantidade de vezes que observou o sucesso de outras pessoas e simplesmente os associou à sorte? Quantas vezes você tentou desistir quando começaram a surgir as dificuldades que estavam no meio do caminho em direção ao seu alvo, ao seu objetivo? E você já parou para pensar que todas essas pessoas que você considera como referenciais de sucesso, elas também passaram por muitas dificuldades? Podem não ter sido as mesmas dificuldades que as suas, mas se ela passou, mas com certeza ela passou por muitas dificuldades, mas você só ficou sabendo da parte boa, dos resultados que deram certo. O sucesso profissional, ele não é fruto de sorte, ele é fruto de uma vida de dedicação em prol do objetivo que se deseja alcançar. Então, apesar de você não saber quais foram as dificuldades, quanto tempo essas pessoas que você considera tendo obtido sucesso tiveram, mas certamente elas tiveram experiências que custaram tempo e dinheiro até chegar ali naquele momento de alcance, de conquista, tá bom? Cada área profissional tem uma forma de dedicação e cada pessoa tem o seu limite, as suas qualidades, as suas habilidades, as suas dificuldades, o seu tempo. Não existe receita de bolo. Existe dedicação e empenho naquilo que você deseja alcançar. Quando eu digo a respeito do investimento financeiro em prol do tempo de estudo, não significa que você tenha que ganhar rios de dinheiro para investir na carreira profissional. Não é isso. Até porque, mesmo que você seja aprovado em uma universidade pública que não tenha custo com mensalidade, mas, de alguma forma, será necessário você ter recursos para custear, quem sabe, passagem, né, para os transportes, lanche, material, sim, são muitos livros, muitas apostilas, então, tudo isso precisa fazer parte do seu planejamento. Não desista se a sua condição financeira não é favorável nesse exato momento, mas continue estudando, continue se empenhando e, se for necessário, consiga um trabalho temporário, algo que você possa juntar dinheiro para custear isso, caso você não tenha o suporte de sua família nesse sentido, mas não desista dos seus sonhos, busque uma solução e aí você vai conseguir, tá bom?